Muito bom dia rapaziada, é o seguinte gente, hoje é um dia muito feliz pra mim, de todo meu coração, de verdade, de todos os sentimentos Hoje vai ser um dia muito feliz pra mim, porque eu vou mostrar meu carro novo, meu Camaro conversível Pra minha família, tá ligado? Pra minha mãe, pro meu pai, pros meus avós, mano, minha vovó, mano, meu vovô, tá ligado? Meus irmãos, velho, eu tô muito ansioso pra esse vídeo, eu acordei agora, já peguei a câmera Mano, arrumei a cama, a bagunça deixei de lado, depois arrumo E velho, tô louco, mano, pra mostrar meu novo carro pra minha família Porque, mano, todos os meus amigos já estão acostumados com carrão, tá ligado? Tipo o Renato tem a I8, teve Porsche, o Renato tem uma Mercedes-Bomba, o Gui tem o Jetta, tá ligado? O Thiago, mano, tem uma BMW conversível, velho, todo mundo tem carrão, todo mundo já tá acostumado com isso, tá ligado? Agora minha avó e meu vô, mano, nem imagina que existe um Camaro conversível Mano, eu tô muito ansioso pra ver a reação deles na hora que eu chegar com o carro Lá na frente da casa dos meus avós, tá ligado? Tipo, eu não sei o que que eles vão pensar, mano Eu acho que eles vão pensar que é o mesmo carro, pode ser que sim, que eu cortei o teto, pode ser que sim Meu vô e minha avó, mano, eu não sei o que eles vão pensar Mas, velho, é uma coisa que eu sempre quis fazer, é esse tipo de vídeo Que é sempre mostrar minhas conquistas com a minha família Então, sem mais enrolação Hoje o dia tá bem lindo Ah, na verdade a cor tá meio feia Acabei de sair aqui, tava bonito, agora tem tremar manjão Muito bom dia Bom dia Senhores, vocês que são mais de idade, não é igual essa escambada de molecada que mora nessa casa? Hoje eu vou mostrar meu Camaro conversível pros meus avós Tipo, pra minha mãe, pro meu pai Não, não, meus avós O que vocês acham que eles vão pensar? Tipo, meus avós, eles nem imaginam que eu acho que existe Camaro conversível É pouco, mano, é pouco Você acha que eles vão ficar orgulhosos, de verdade? Acho que vai É legal, né, mano? Será que é gostoso andar com ele na chuva com a porta aberta? Acho que não Você acha que vai chover? Eu vou lá, gente Vai louco Vamos fechar aqui, parece que vai chover Partiu Muito bom dia Olha lá, vemos dois meninões Oi, bom dia Foi sem querer, eu acordei tarde hoje E aí? Quase que não acordou atrasado hoje Quase que não acordou atrasado Pra quê? Não ia na academia de manhã Não ia nove horas Não, não acordou agora Mas, velho, é o seguinte Tô indo lá levar o carro pra minha mãe, pro meu pai ver Pro meu avô, pra minha avó É que eu volto Vai fazer um vlog de uma hora? Não, não Por quê? Tipo, não visitando a caminhonete pro seu pai vai ter 40 minutos Ah, não, é porque minha avó, minha avó e meu avô Se emocionaram, nem ia cortar o vlog só porque não Tá louco Mas sua mãe e seu pai vão gostar, mano Tá mesmo? Nossa, eu imagino que minha avó e meu avô Que eu acho que nem sabe que existe camarão conversível É? Vai falar uma caviota Vai ficar aquela avô Você que já é mais de idade, assim, mais senhora Brincadeira Não, você tem a idade da minha mãe Eu sou uma mãe nova Ah, então a idade da minha avó Não, também Brincadeira Brincadeira Eu vou mostrar o meu camaro novo Você viu um camaro novo? Conversível Eu vou mostrar pra minha avó, velho Sua avó? Vou, vou lá agora Nossa, ela vai adorar, hein? Nossa, você vai lá Sua mãe já viu? Minha mãe não Eu tô indo lá mostrar agora É? Você vai lá mostrar pra ela Tipo assim, eu tô com o carro aqui Ela não veio aqui, sabe? Ela não viu Não viu Ah, ela vai amar Nossa, eu vou lá Mas, Júlia E nós pra dar uma volta, tá? Um dia, um dia Todo mundo vai ir Levar o C-noteback E a Letícia Fazer o desafio do cartão com vocês duas Que legal Esse dia eu quero ir Tá bom Demorou Vai, vai Vai, vai Mano, eu não tô nem acreditando Que eu tô com esse carro, velho Mano, quem sabe Quem acompanha meu canal Sabe Que eu sou apaixonado por camada Sempre foi um sonho E, velho Olha essa chave, mano Essa chave chega a ser novinha Olha isso aqui, mano Você tá maluco, velho Olha Que bagulho louco, mano Na moral Ih, que abrigo Tô indo lá Valeu Mano, tamo indo Mano, eu não sei nem como imaginar Eu chegando na frente de casa Com um camada desse aqui Todo aberto Deixa eu ir lá Rapaziada Já estamos chegando Na casa da minha mãe Na casa da minha avó Pra quem não sabe Aqui, mano É a zona norte de Londrina Foi aqui que eu nasci Tipo Fui criado, tá ligado Fui criado na casa da minha avó Mano, na moral Eu gosto muito daqui, velho De verdade mesmo Quer ver, vou passar numa rua Que eu jogava bola Quando eu era criança Olha, eu estudava nessa escola aqui Aqui é uma escola E aqui, rapaziada Eu jogava bola nesse campo aqui Campo do Panela Quem é de Londrina Na zona norte Vai saber E hoje Vai estar de camara Aqui, mano Mano, eu só quis dar uma passadinha aqui Porque eu queria relembrar, mano Eu era criança, velho Na moral E eu já andava aqui, tá ligado Tipo, mano Era muito da hora Tem vários amigos aqui também Tipo Nossa, velho É É um bagulho que toca no coração Tá ligado É um bagulho de criança mesmo De infância De sonho De Você Sair de onde você tava Tipo Da estaca zero E começar a crescer Começar a trabalhar Tá ligado Mano É isso que eu tô sentindo Mano, agora eu vou fazer o seguinte Antes de chegar em casa Eu vou Abrir a capota Porque Aí ele já vê que é conversível Tá ligado, meu novo Olha o cachorrinho Cachorri Acabou de fechar Partiu, mano Mano, que carro louco, viado Você tá maluco, mano Mano, né, tá lá Mano Vocês imaginam Eu tô onde eu fui crescido Onde eu fui criado Mano, de camaro conversível Tá ligado Caramba, mano Que da hora, velho Na moral Vai, bora, bora Você tá maluco, mano Eu tô feliz, velho Eu não consigo nem expressar De verdade Mano Acabei de chegar aqui na casa da minha mãe Deixa eu estacionar aqui Velho Tô estacionando Tô estacionando Tô estacionando, rapaziada Rapaziada do céu Chegou o grande momento, mano Tipo, da vida Tá ligado Meu Deus Rapaziada, é agora Mano, uma maraca que eu dei pro meu pai aqui Esse aqui é o carro da minha mãe Ô pai Mãe Mano, vocês também fazem isso na casa dos seus pais, mano? Fica chamando ele Ô pai Abre aqui Tudo bom? Bom Ó Beleza Meu Deus, mano Parece que você cortou o capô Meu Deus, Léo E aí, pai? Parabéns, mano Gostou? Nossa, mano Você ama camaro mesmo, hein, mano? É um carro novo, pai Caramba, Léo Cadê a mãe? Quintos grilos, mas tá tomando banho Caralho Ó o cachorro Não pode, Nica Não é pra fugir É que é namorar, né? E aí, Felipe? Gostou do camaro? Pô, eu gostei demais, velho E aí? Fala, pô, não sei o que falar Conversidão, mano Louco, né? Louco demais, pô Não, não, você não comprou esse carro Comprei, Tito Esse carro é lindo Gostou? Aham, adoro Dá um abraço aqui Parabéns, você merece Obrigado, Tito Nossa, que carro lindo, sério Gostou? Eu pensei que você ia pegar outro tipo de carro Não um carro aberto Que já tem um É verdade Nossa Que lindo Gostou? Gostei É o camaro que eu já tinha Só que agora ele é conversível, Tito Gente, eu jurava que já só tinha um camaro Que era o Léo, sabe? Só tinha as cores diferentes Só tinha Você não sabia que tinha conversível? É, eu sabia Não sabia Tem, Letiz, existe Gostou? Eu tô com a história Gostei bastante Merece muito mais ainda Cadê a mãe? Eu acho que tá no quarto dela Não sei Sério? Tá no quarto Gente, eu só não vou mostrar aqui Meu pai já tá Peraí, ó Eu já tô dentro Peraí, eu vou mostrar aqui A rua, rua Mano Meu pai já tá dentro do carro, pai Agora sim meu cabelo voa Que da hora, Léo Mas eu não mostro tudo aqui Senão eu mostro a frente da casa Aí já vira uma bagunça Já vem até com dinheiro Vem com dinheiro Vem com moeda já Gostou, pai? Gostei, Léo Deus abençoe você, meu Parabéns, Léo Sério Gostou? Muito lindo Muito? Que da hora, mano Sério Cadê a mãe? Eu quero mostrar pra mãe A mãe tá tomando banho Sério? Eu peguei Você gritou Eu vim correndo Mas acho que ela tá saindo já Ela nem vai imaginar, mano Não Vamos lá Quero ver a pele da mãe Como que abre? É igual o outro Tito, você acha que a mãe vai gostar? Ela vai amar Ela vai chanela Legal, né? Cachorrinho Eu comprei Vem cá Vem cá Vem cá Cachorrinho atrapelou Vem aqui, vem Rapaziada, o periquitube tá aqui, ó Pra quem pergunta dele Tá sendo cuidado pela minha mãe Olha aí, né? Ó Assim, ó Ele é tabucado Para de voar Ele não sabia que ele voava, não? Mas já perdi o periquitube no vídeo Não é pra você voar, não, desgrama Periquitube? Ele já pensou? Só Para de bater essas na minha cara Periquitube O que foi? Tá Oi, mãe Oi, filho Ah, peguei o periquitube O que ele tá fazendo aí? Mãe Vim levar ele embora Mentira É sério? Mentira Ele quer ir embora comigo, ó Vamos ver ele Não, ele quer ir embora comigo Por que você tá levando ele pra lá? Ele vai voar Ele voou Ele voou Ele voou lá pra fora Mas a porta tá fechada, né? Não, porque a porta tá aberta Ele quer ir embora Mãe, eu quero falar Vai, vai, bebê Vai Ó, ele gosta de mim Ele nem quer ir pra casinha dele Ah, vejosa o periquitube Mãe, quero te falar Sabe o carro Novo que eu tava procurando? Sei Achei Mentira Aham Tá lá na frente Ah, tá Tá, tá Vai, viu Tinta, viu Já sentei Vai lá É? Hum, é verdade Vem dessas coisas aí, ó Porque você tava tomando, coelho Tá aí, tudo isso aí Pode ir lá Vai lá, vai lá ver Vai lá Tá me enganando É sério, deixa eu ir pra frente Ah, meu pé Você precisou do meu pé Foi sem querer É que você é muito devagar Mãe, olha lá É sério, vem ver Mãe, mãe Mãe Vem ver E nós vai lá com as avó ainda Mostrar pra ela Essa é gatinha Ah, o camaro Ai, meu Deus É o novo camaro, mãe É um bidibico assim Achei que era o meu E aí? Que lindo Gostou? Vem cá Parabéns Gostou, mãe? Nossa, que lindo Da hora, né? Ai, filho O carro do seu sonho Você conseguiu Uhum E aí? Gente, é verdade Você conseguiu aqui em Londrina? Não Oi É, tem uma pergunta Tem buzina? Lógico que tem E aí, Tita Legal ou não é? Muito lindo, sério Legal, né? Nem estou acreditando Entra aí, mãe Entra aí Gente Muito legal, né? Um outro Legal, mas bem mais bonito Bem mais legal Nossa, novinho, hein? Novinho, mãe O sonho do Léo sempre foi camaro Agora O conversível, Léo Eu sabia que você queria um conversível A gente só falou que nem sabia que eles tinham conversível Mãe, legal, né? Gostou? É, quando eu vi que você assistia Qual que era aquele pequeno que você assistia O... Os... Transform? É, do Bobo Bee Bobo Bee Isso Existe esse carro, então, né? De conversível Legal, né, Tita? Esse você vai deixar eu dirigir? Vou Vai Vou Quer dirigir já? Não Ah Vamos na casa da avó? Quero mostrar pra ela Só pra avó? Vamos na sua avó Fica muito feliz É Vamos lá, então Vamos lá, agora, todo mundo Quer comigo? Vai lá, Tita Entra aí por cima já, por aí Como sobe? Já descansa Vai, só na avó, é rapidinho É, magninha, cabe em todo lugar Meu Deus do céu Vai, passa por cima aí Vai, Felipe Já pula pro outro lado Vai, Felipe Nossa Ué, parece que você foi por esse lado Ele foi pra esse lado Nossa Mas aqui por dentro É, parece Não, isso Por dentro é igual A única coisa que muda Sabe o que vem? É, Bluetooth Bluetooth É, é tudo o que você queria É, tudo o que eu queria Nossa Acho que o Léo queria É, eu quero um carro com Bluetooth É Nossa, esse carro é o Eu queria um converseiro Eu queria um Bluetooth É Vamos lá, na avó? Vamos, eu vou você Bora, bora, bora Mano, a minha família Dentro do carro Não tem problema Mãe, olha que legal Vocês dentro do carro Pai, pega o carro Pega, bora, bora Nossa Olha aí Pai, mina Nossa Meu Deus, mano Nossa, eu tô feliz Mãe, sabe onde que eu passei? Sabe onde que eu passei Antes de chegar aqui? Ali na frente do campo do Panela Nossa E o que que eu fazia lá? Jogava futebol Jogava futebol Lembra, mãe? Futebol Tipo eu falei, velho Tinha de gude na rua Tava de bicicleta Lá na rua Tava gritando Ué, ué, entra Mini narteiro Mano, na moral, velho Tô realizado, mãe Você sabe, né? Parabéns, filho Obrigado Adorece Nossa, gente do céu É muito É muito gratificante É, muito gratificante De verdade Nossa, senhora Feliz vez Meu Deus Legal, né, mãe? Parece que esse ronco é mais Mais forte Não, ele parece mesmo Eu também senti Nossa, olha Legal, né, mãe? Obrigada, meu Rapaziada, nós tamo aqui, mano Nossa Vai casar pra minha avó, rapaziada É rapidinho É Tida do céu Eu tô acreditando até agora É o camada conversível, ó Legal, né? Meu Deus Meu Deus Filho Ih, já chegou na casa da minha avó É rapidinho É rapidinho Ah, pode dar mais uma foto Mais uma volta? Legal, né? Meu Deus E aí, Tita, gostou ou não gostou? Eu tô gostando Olha, aqui é bem mais baixinho, né, filho? Ó a avó, a avó tá ali na área já A avó já tá ali A avó já tá na área Ó a avó, a avó Ó a avó Ó a avó, a avó Mano, será que não? Aqui O avó nem viu O avó nem viu O avó nem viu É Abre aí, vó Abre aí, vó Abre aí Agora ele viu Agora ele viu Agora ele viu Vó Vó Esse aqui é meu novo carro É um outro Camaro Comersível Você merece mais até do que isso Querido Como eu tenho orgulho de você, seu filho da mãe Oi, vó Atropelar já, avó Vó Rapaziada, chega aí, né? Gostou? É um novo carro É um Camaro, só que agora é conversível, vó Ah, eu pensei que você tinha cortado a cabeça Não Você sabia que ele tinha um Camaro conversível? Eu não Eu sabia Sabia só do outro teu Que ainda não andei, né? Seu porquera Ai, que lindo, Léo É outro carro, vó Que que é isso aqui? É... É outra frente É da frente mais nova Entrada de ar E aí, vô? Ai, querido Que felicidade Vô, outro Carro, vô Lindo, maravilhoso Gostou, vô Fio Um abraço Eu nem vou falar Você sabe O orgulho de você Cada vez que você chega aqui Com um carro novo Uhum Eu me sinto... Sei lá Eu fico... Eu fico entusiasmado Obrigado, vô Lembra... Lembra quando eu comecei a morar aqui na casa do senhor da avó? Eu lembro muito bem Eu ficava jogando bola ali na rua de trás, no campo do panela ali Viu? Viu? Desde aquele tempo Eu tenho um orgulho de você Que você sempre fez as coisas Sempre você foi bom No que você fazia Uhum Até que você disputava É... Jogo de futebol lá na... 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 Era bom É... Lembra que o vô te buscava? Lembra? Lembra? O vô te levava? Uhum Você era bom de bola É... Quer dizer, sempre que... tudo que você fez Lembra que não ia pescar nos cartinhos? Lembra? É... Saudades Você não vai pescar com o vô? Eu vou, eu vou Agora... Agora não tem tempo, né? Não, vou sim, vô Imagina que vai com o cabelo Combre a caminhonetona pro pai É, mas tem um pai que não tira aquela caminhoneta... Da garagem? Não, eu vou pegar Todo dia eu passo lá e tá lá Guardadinho Oh! E aí, vô? Gostou? Olha aqui o ar condicionado aqui Tá bom pra mim? Tá bom? Dira aí Combino, Léo! Léo! Combinei! Combino! A blusa com... Com a cor do... Do carro, combinou, vô Sai, sai da frente! Essa aqui, ó Essa aqui é a mãe dele Mas foi eu que fiz É, essa aí você fez Quem fez ele foi ela Mas quem fez ela foi eu Quando que eu saio agora? Quando que eu saio? Maravilhou! Abriu? É, vai A porta Legal, né? É, eu quero ver se eu saio daqui agora Vem gordinha, vem gordinha Vem gordinha Vem gordinha Vem, dá uma mão pra mim Gordinha Vem, esse braço que meu O braço ferrou Vem gordinha Você não tá me puxando Vem, vem Vem... 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 Vem gordinha Vem gordinha Gordinha não, gordinha Gordinha Ah, gordinha eu sou Ai que lindo, Léo Ó Faz um... Faz um... Como é um... Como é que é aqui na frente? Vamos ver, vou tirar uma foto sua Que lindo, Léo Gostou? Léo, parabéns Parabéns Lindo, lindo, lindo Apesar de todos os teus carros e tudo isso aí Eu tenho primeiro... Não é primeiro, acho que é o seu segundo meio de locomoção O que? Guardado O skate Ah, é Ah, o meu skate? Tá aí? Tá aí, nossa Seu skate tá aí de relíquias Fazendo aí Nossa, velho, namorando Vô, vem ver o carro Esse aqui É um 2015 2015 Mas era 2013 Aí a traseira dele já muda Os farol dele E a frente dele Lindo, maravilhoso, filho Legal, né? Nossa, nem compara, né? Carro conversivo é outro detalhe, né? Fecha aqui pra mim ver como tá aí Tá, deixa eu fechar Deixa eu fechar aqui Rapaziada, é sério, mano Tô feliz aí É aqui, mãe, ó Você aperta o botão Ui Nossa Que susto Nossa Aí ele vai fechando Fechando, ele fica Fechado Porque quando fecha Fecha Fecha, né? Que da hora Legal, né? Rapaziada, seu Tô feliz, mano Boa, pai Nossa, mano, da hora Aí, ó Pra fechar aqui Fechou Que legal Muito lindo Que lindo Aí, aí fica Normal daí Legal, né? Lindo Filho Ah Ele é mais Um terreno pra guardar os meus carros Um terreno? Tanto bem que você pode vir aqui Fica à vontade Mano, olha aqui Bonito, né? E como que tem um vidro aqui, né? Ele guarda com vidro Ele guarda com vidro O que? No porta-mala? Deixa eu pegar ali Ele é grandão Que nem o outro? Não É um pouco menor, né? Ah, porque isso aqui Isso aqui fica dentro do porta-mala Ó, deixa eu pegar aqui Ó Tá vendo? É grandão Ele encaixa tudo aqui, ó Entendeu? Esse é um monte de terras E aí, seu Rom, você também? Eu acho Mão, você passou assim na nois aí Eu gosto de Mão, você pra caramba Só que tá quente Tá quente Põe no congelador Lindo Legal, né? Muito Ó Você é honesto Entre esportividade Eu prefiro ele Eu também E a Ranger Eu também A Ranger A Ranger Ela é bonita Mas ela não é assim, né? Uma esportividade Esse aqui Camaro conversível Não É bonito É lindo Filho, parabéns Legal, né, vô? De todos os carros que eu já teve Esse é o mais bonito mesmo, Léo Sério Não, eu gostei também, de verdade Eu gostava do outro Aquele 350 É coisa pra ele É, 350Z É, 350Z É, 350Z Eu sempre fiz Você fazia a tua corrida lá Os teus Os teus drifts É Pra mim não é um carro assim, né? Agora um desse O Camaro você já gosta, né, seu Rom? Ah 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 Já gostava daquele Camaro Normal Esse conversível Ah Ah Ai Mata um vovô, filho Mata um vovô Ai Ai Derrubar ele Ó o mosquitinho, seu Robis Ó o mosquitinho, vem em mim Eu não tenho cabelo Ele nem... Ele... Mas eu não tenho cabelo Como é que vai parar o mosquito ali? Ali não tem jeito Nossa, velho Parabéns, Léo, tô muito feliz por você Gostou, pai? Sério Maravilhão Que Deus sempre te proporcione todas as suas alegrias Amém Amém E que você sempre no seu sangue te dê muita saúde, tá bom? Amém É o que eu desejo pra você E você é feliz, mano, é o que mais me importa, tá bom? Valeu, pai Ai, tá gostoso, obrigado a você Tá chegando aí Obrigado, pai Por tudo, tá? Eu que agradeço, assim, por você ser um menino, assim, feliz com você mesmo, sabia? Porque o que é mais gostoso nas pessoas é ver a felicidade delas É mesmo Você olha assim e fala assim, tá feliz, tá bom? Então tá bom Oi? Roxo Não existe, vó Tem como plotar É Faz um gosto pra vó Faz um treco nele que fica roxo Só pra falar que esse aqui é pra minha vó Tá bom, eu vou fazer, vó Faz um negócio roxo Você quer um roxo? É Eu vou fazer pra você Adoro roxo Camaro roxão Vou fazer um camaro roxão Felipe, você só fica com os cachorro, Felipe É de meus dog Cachorro Esse aqui é a filha da... A filha da... Esse aqui é o cachorro da puta Esse aqui é o cachorro da puta Da outra filha Você não conheceu o cachorro da... Da 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 minha filha da Ficou um velhinha, né vó? Eu tô Tá esquecendo das coisas, né? Tô, tô toda ferrada Eu ia falar filhanhada Eu ia falar filhanhada Deixa nos comentários aí o que minha vó ia falar Eu ia falar filhanhada, filhanhada pode Ai, gente Fiquei feliz de você ter gostado Gostou mesmo, Tito? Você merecei, você merece demais Depois você vai dar uma dirigidinha ali, né? Ah, mas o cara é do estilo Santos, né? Por quê? Ah, esse? Esse, esse É, velhinha Ei, vó É coisa de vó Ai, Léo, que lindo Parabéns Eu sou vó? Uhum Legal, né? Eu só não vou falar de novo pra você me levar no Outback Porque você não leva mesmo Gente, ele não me leva E pior que ele não corta a gravação Ele deixa isso É dele, é claro Não vou cortar, não Não vou cortar E não vou levar Eu nem vou levar E nem vou levar Você tem que levar eu, vó Vamos, eu levo Eu levo Eu levo Mas vai pagar? Não, né? Ah Vou levar vó no Outback Vou levar Vamo hoje a noite então? Vamo então? Vamo mesmo? Vamo mesmo? Tá bom Então vamo então Acabou de comprar esse bicho aí, pelo amor de Deus Vamo então hoje a noite? Olha o que você fez meu cabelo Parece periquito É Vamo aí mó rapidão e a gente vai Mó rapidão, meu menino É só fazer um Nossa é É que lindo É aquele jeito Joga o tênis e pum Nossa que lindo É tiktok Tiktok É tiktok Rapaziada Mano Meu carro novo está aqui Velho Todo mundo Pelo que eu vi ficou orgulhoso, sabe? Mano, eu gostei demais Eles comentando ali ó Nossa mano Ó, deixa eu ligar pra você Minha vó perguntou se liga na chave Ó, vó Legal né? Que barulho bonito Que? O cachorro sai com medo É Mas ó, o que eu tava falando pra rapaziada aqui É que eu gosto mais de mostrar meu carro novo pra minha família Até mesmo do que meus amigos Porque meus amigos já estão acostumados com carrões É, vai viajar, evento, ver carro forte, ver Porsche O Renato tem uma i8, tá ligado? Aí tipo assim Minha família é Pra nós é tudo novidade É simples Sabe? Tipo assim mano Eu morava aqui, tá ligado? Eu morei todos os tempos na casa da minha vó Você mora nessa casa, né vó? Tipo, pra mim eu trazer um camaro aqui na garagem onde eu jogava bola É surreal, né mano? Lembra quando eu jogava bola? Eu, a tia, a tia ficava lá em cima, ficava aqui embaixo Lembra Felipe? Quantas vezes a gente jogou? Eu lembro Eu jogava bola nesse quintal, velho Então é por isso que eu fico muito feliz em trazer um camaro tipo novo pra cá Ou um carro novo Eu gosto de trazer pra minha família ver porque sempre esteve comigo e sempre me apoiou Então... Você chegou aonde você... Projetou Você se projetou pra chegar num dia num lugar desse Deixa eu desligar o carro que você vai fazer barulho e agora eu primeiro vou falar Você fez de tudo pra chegar aonde você tá Mas você falou assim e eu lembrava... Hoje é um orgulho pra você de ter e pra nós de ser teu... Eu, seu, teu avô, né? Lógico De você ter conseguido aos poucos tudo que você almejou na tua vida Verdade, vó Ai, coisa linda Ai, me deu um tapa na cara Ai, que é que ele passou na cama Ai, a mão... Eu tava bem atrás Mas lembra quando ele ficava jogando bola, ele e a Jéssica aqui? Ai, eu falava, vamos gente, vamos entrar, vamos almoçar Não, já vamos fazer gol E o Felipe entrava no meio pra brincar Sai, Felipe, você é pequenininho Porque ele tava com a bola, né? Ele era pequenininho Ele dava cada pancada na bola É, e... Nossa, a Tita nem se fala, né? A Tita é o bebezão Ela te estrave pequenininha Eu nem jogava pequenininha Nem tinha tamanho Você não jogava, mas você ficava no meio, atrapalhando ele Só atrapalhar É Vem pegar a Letícia Tava vendo ele assim Parabéns Legal, né? Muito Obrigada, senhor Obrigado Pela família que eu tenho Obrigado, obrigado Parabéns E essas coisas Ambas, vó Mil abraços, mil Sinta todo esse dia abraçado Honora Para Se não tiver aqui hoje então, vó? Ah Você quer que eu leve o cartão? Pode ser, né? Pode usar pelo cartão? Eu vou levar o meu cartão do buzão Ah O cartão do buzão O cara vai trazer o buzão O cara vai trazer o buzão Pode transporte Obrigado Obrigado Te amo Legal, né? O cara que o cartão vale... Legal Tá passando o buzão Tá bom? É um cartão Não dá nem pra acreditar, meu Deus Não, não dá Eu também não acreditei não Legal, né? Eu fico cada minuto assim Eu fico com... Lembrando, né? Passado Tudo que você já passou Que nós passamos Quando eu vi morar aqui Que você estava comentando A gente morou aqui na vó E aí só um pequenininho Usava aqui Aí você vem E mostra as conquistas Para os seus avós É muito legal isso aí, Léo Bonito É mesmo, eu gosto também Eu gosto... Quando eu comprei o Corolla Uma vez Eu fiquei super feliz A primeira pessoa que eu vim mostrar Foi pro vô É mesmo Lembra, vô? E você é igualzinho Você veio mostrar pro vô Porque você tem um negócio com você Que ama muito a família É legal É Na realidade, no fundo, no fundo O pai dele sonha É Eu sabia Então, mano Vamos fazer... Eu vou falar aqui aí então agora, ó Eu quero o notebook com a vó Vai Vamos Hoje vai ser o dia realizado Hoje vai ser o dia realizado Olha que cheio E... Nós vai pescar, hein, vô Eu quero pescar Nós vai pescar com a rua do pai Aí o pai vai junto Eu tô bom de peixe, hein, seu Rob O pai tá É Não vem querer pegar piramboia É Não, agora eu tô pegando os peixão, seu Rob É Comigo, você pega piramboia E eles me arrastam, mas o bichinho é doido comigo Como? Tu me arrasta? Você é tipo uma dancinha Então é isso, rapaziada Estou muito feliz de poder trazer meu carro novo aqui na casa dos meus avós Aqui na casa dos meus pais também Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Foi um vídeo mais... o quê? Parabéns, meu! Ah, obrigado Obrigado, obrigado De verdade, obrigado Aê, meu garoto Então é isso, gente Foi um vídeo mais de coração, mais emocional Não foi um vídeo de camaro correndo pela cidade, acabando com tudo Mas aí foi mais pra mostrar do jeito que eu sou, do jeito que é a minha família Achei que ainda muda pra casa O quê? Achei que ainda muda pra casa Eu vou dar um tapa na tua cara, moleque Tipo, é um pouco do jeito que eu sou Fora do lado de casa, longe dos meus amigos Eu sou muito família Quando eu não tô gravando lá Eu sempre venho na casa dos meus pais, dos meus avós E fico aqui um pouquinho Às vezes eu não costumo gravar muito Porque é mais um momento de lazer Lá eu uso mais pra gravar E aqui eu fico mais com a minha família E se vocês quiserem que eu gravo mais aqui Mano, deixe nos comentários, demorou? Então é isso Vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe muito o seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou Fuuuui! Fui 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 Não, 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 não